Vamos lá, o número 5. O que vocês precisam fazer? Descobrir frações equivalentes de acordo com cada uma dessa aqui. Eu vou resolver de duas formas diferentes para dar mais formas para você resolver essa questão. Primeiro, eu vou resolver de uma forma que eu vi muitos de vocês fazendo. Fazer o que? Pegando o numerador e dividindo pelo denominador. Neste caso, a gente pode dividir 19 para 5. 3, certo? Porque 3 vezes 5, 15. Para chegar a 19, sobra 4. Aí, o que acontece? Nós sabemos que nós temos o quê? 3 partes inteiras. Só que sobrou quem no resto? 4. Então, é 4 quintos, certo? Porque a gente tem o resto 4. Não chegou a 5. Então, a gente tem mais 4 sobre 5, que é o nosso resto. Dando assim para a gente a nossa fração mista, 3, 4 quintos. Certo? Para quem não tem muita familiaridade em fazer assim, utilizando o resto, você pode pensar de outra forma. Por exemplo, a gente pode ir contando de 6 em 6 até chegar a 31. Como assim? Por que de 6 em 6? Porque 6 é o denominador, certo? Então, vamos lá. 6 mais 6. Mais 6. Mais 6. 1, 2, 3, 4. Mais 6. Nós temos 6 aqui 5 vezes. 6, 5 vezes. 30. Então, a gente vai colocar o denominador 6 em todo o mundo. Por quê? Porque o denominador da minha fração é o quê? É o próprio 6. Só que se a gente somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 vai dar 30. E o nosso numerador precisa ser quanto? 31. Então, a gente precisa botar mais 1 sexto. Porque se você somar agora 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 30. Mais 1, 31. Como todos os denominadores são iguais, conserva-se o denominador e soma o numerador. Logo, o que a gente tem aqui? 6 sobre 6 nada mais é do que 1. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 números inteiros mais 1 sexto. Então, o formato misto de 31 sobre 6 é 5, 1 sexto. Agora, eu vou colocar o gabarito de todos aqui e vocês podem corrigir quais foram que vocês erraram. Então, vamos seguir com o gabarito. 60 sobre 9 é igual a 6, 6, 6 números. 31 sobre 7 é 4, 3 sétimos. 43 sobre 8 é 5, 3 oitavos. 23 sobre 4 é 5, 3 quartos. 17 sobre 3 é 3, 2 terços. 29 sobre 2 é 14,5. Certo? Esse é o gabarito da número 5. 13 sobre 7?